Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem, se vier tem, se vier tem, se vier tem Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem, se vier tem Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vai! E sai da frente a minha surra, sai da frente a minha surra Sai da frente a minha surra, sai da frente a minha surra Humildade, respeito, sem neurose, sem caô O show vai começar Tira o pé! Uh, 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 uh O papai chegou A galera do camarote aí, a galera do camarote aí, tamo junto Valeu, valeu O papai chegou Tamo junto, a galera do camarote aí, foi mal, foi mal, desculpa, viu? O papai chegou 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 E a novinha de Alagoas vai quicar E a novinha de Alagoas vai quicar Vai quicar, vai quicar, vai quicar Quem tá solteiro, levanta a mão 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 Obrigado.